E aí pessoal, tudo bem com vocês? Cheguei agora de uma coleta de alimento ali, peguei alguns gupes e lambari que eu tava jogando aqui no tanque aqui, a galerinha já tá esperando, tá todo mundo atento, vou mostrar para vocês, tem um pouco de barulho aqui mas é que começou a chover aqui agora, o tempo tá bem chugoso, eu vou estar mostrando para vocês esses peixes se alimentando, beleza? Então bora para o vídeo. Então pessoal, coletei aqui alguns lambari, tem um aqui já virando e coletei uns gulpes, esses gulpes aqui vai para o Tucunarézinho menor, que tá lá no aquário lá do escritório e esse aqui vem para essas crianças aqui. Vou tentar mostrar para vocês, mas é o prazo de cair na água, vai embora. Agora todo mundo já vem aí querendo, o Davi vai tá pegando aqui e vai colocar lá para eles. Peguei o Paiangu. Vamos mostrar aí, deixa eu ver como é que eu vou fazer para para conseguir mostrar eles atacando, hein? Tá dando um pouco de reflexo, todo mundo tá querendo, até o Gael tá subindo, já foi, não consegui ver quem pegou. Reflexo tá demais, esse é o que, o lambari? Aí ó, coloca lá o lambari. Vamos ver se dá para ver alguma coisa. Vamos ver se dá para ver alguma coisa. É galera, é meio difícil de mostrar, porque o ataque é muito rápido. Olha aí pessoal, a forma que eu achei foi essa aqui ó, vou ter que soltar um punhado para a gente tentar observar aqui o que vira. Aí pensa na correria. E a chuva também não tá ajudando não. Tá bom, Davi. Tá bom, Davi. Coloca mais um. Uh! É super pessoal. Eu tenho um lambari aqui. Tchau. 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 Opa!